Já não tenho dedos pra contar Nem sempre é so easy se viver Hoje não consigo mais me lembrar De quantas janelas me atirei E quanto rastro de incompreensão Eu já deixei Tanto bons quanto maus motivos Tantas vezes desilusão Quase nunca a vida errou um balão Mas o teu amor me cura De uma loucura qualquer É encostar no teu peito E se isso for algum defeito por mim Tudo bem Tudo bem Tudo bem Já não tenho dedos pra contar De quantos barrancos despenquei E quantas pedras me atiraram Ou quantas atirei Tanta farpa, tanta mentira Tanta falta do que dizer Nem sempre é so easy se viver Hoje não consigo mais me lembrar De quantas janelas me atirei E quanto rastro de incompreensão Eu já deixei Tanto bons quanto maus motivos Tantas vezes desilusão Quase nunca a vida errou um balão Mas o teu amor me cura De uma loucura qualquer É encostar no teu peito É encostar no teu peito E se isso for algum defeito por mim Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem